Fala galera, esse daqui é o canal oficial de cortes do Entre Amigos, e pô, faz um favorzinho pra gente aí, né? Se inscreve, deixa o like, comenta também, e se você quiser ver o nosso episódio inteiro, vai lá no canal oficial do Entre Amigos no YouTube. O link tá na descrição. Se você não conhece, joga no Google. Pizza Chicago Style. Não, mas é assim, tipo, a de Chicago mesmo, não tem como, velho. O bagulho é uma torta animal, o queijo sai assim, tipo, mano, explodindo pro lado aí, mano. Putz, muito bom, velho. Então, você ficou surpreso por tocar. Eu toquei em banda de baile, com o do moleque, mas eu tinha uma banda de viking metal com os brothers de Santos. Mentira! Viking metal. Olha quem gosta. Só falta a barba, né? Então assim, a gente tinha... Eu tinha uma banda, os brothers tocando, os kaiçara tocando viking metal. Que dara! Aí eu falei, mano, preciso ganhar grana com música, vou tocar em banda de baile e tal, mas vocês continuam aí. Depois de trocentos anos, eu fui ligar pro vocalista, que era aniversário do cara, tipo, puta, parabéns, não sei o que. Aí ele falou, ó, tamo gravando o terceiro CD. Quer voltar? Tá bom, vai. A parada já tá funcionando, já tá rodando, vamos aí. Aí eu voltei, gravei o terceiro CD, e aí foi rolar a turnê em Chicago. Mano, que animal! Aí a gente foi fazer a turnê em Chicago, pisei no Brasil e falei, puta, não quero mais. Já, porra, toquei em Chicago, qual que é o próximo passo que eu faço com a banda? Vou tocar no inferno, é na Augusta? Mas os caras continuam até hoje tocando. E você tocava o que, mano? Baixo. Ah, você é baixista? Sou baixista. Eu sou baixista. Mal, velho. Agora eu só brinco em casa e tal. Do mau valor, porque eu sou baterista, então o baterista aí... Isso pra caralho! O baterista e o baixista são amigos, tá ligado? É, eu toquei guitarra, eu era o estrelinha, né? Normal, né? É. Normal, guitarra. Mas, tipo, puta, toquei trocentos anos em banda de baile, formatura. Caraca, velho. Fiz isso durante muitos anos. Fiz aula com o Chico Gomes em Santos, quem manjar do lado musical vai saber quem é. É o pai do Heitor, que é do Tia Libral. Do Tia Libral. É o pai do Heitor Gomes. Então, assim, Santos a gente conhecia os malucos, né? Do Tia Libral e tal. Sim, da hora, mano. Em Santos, cresceu todo mundo junto em todas as horas. Mas é legal pra caralho. Mano, tem um cara que se eu te apresentasse, você ia curtir. Porque ele tem uma banda de rock. Aham. E é, mano, metaleira assim, pesada. Ele veio no meu aniversário aqui. E ele fez esse curso de pizza também. Só que ele fez o curso de pizza napoletana. E ele trouxe dos Estados Unidos um forno. Fiz um curso de pizza napoletana de um sabor, é isso? É, napolitana é um sabor só. É mesmo? Não, mas é um curso de um sabor? Você aprende a tradicional, a clássica. E pode fazer o que você quiser, tá? Aí, mano, porra. E aí ele trouxe um forno. Porque ele mora em apartamento. Ele trouxe um forno dos Estados Unidos. Parado, mano. Na mala, né? Profissional, fera pra caralho. E a brisa dele é, tipo... Vou fazer pizza. E aí ele lançou, saiu esses dias aí do álbum da banda dele. Chama Nothing In Between. Muito louco. Caraca, que legal. E, mano, o prazer dele, tipo... Ele é nerdão, assim, de... Audiovisual, tá ligado? Ele é o melhor profissional que existe no Brasil. É a única pessoa que entende tudo de câmera, de lente, essas paradas. Qual que é o nome dele? Marcel. Marcel Galo. Caraca, os caras que trabalhavam... E aíbeza... Eu acho que a gente acredita... O sistema funciona funciona... Eu não sei se, sabe? Mas, 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 nós... ... São o nome dele... Los caras que se convém... Eu acho que, por exemplo... Nós, nós... Eles moramos em imensa fällt... Mas, 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 talvez... E aíba... ComoNote... Obrigado.